E voltamos com mais Final Fantasy 2 Pixel Remaster, galera. Seguinte, no episódio passado, nós vimos o rei falecer, destruímos o encoraçado e ganhamos a missão de ir até os Cavaleiros Dragão pra conseguir um dragão pra lutar ao nosso lado, né? Então a gente tem que ir pra cidade ali de Palum pegar um navio. Vambora! Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like. Ih, caralho, combate. Morre! Morre! Pronto! Quem estiver chegando no vídeo, comenta, se inscreve e vambora, galera. Vamos lá! Opa! Vocês estão querendo ir pra... Marinheira! Vocês estão querendo ir pra Deist, né? Bom, vocês estão com sorte. Meu navio já tava pra zarpar pra Deist. Querem uma carona? Você não acha isso um pouco conveniente demais, Firion? Pode ser, mas não tem nenhum outro navio indo pra Deist. Vamos ter que confiar nela. Meu nome é Leila. Cabeleireira Leila. Eu vou esperar vocês fora da cidade. Vamos levantar âncora assim que vocês estiverem prontos. Tá bom, Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Vamos ver se tem um negócio pra comprar aqui, galera. Na primeira vez que a gente veio nessa cidade aqui, tava tudo um caco, né? Quebrado, tudo fudido, né? Não tem nada pra comprar aqui, né? Escudo de bronze, alvo de bronze. Só merda, cara. Eu quero umas magias únicas. Eu acho que aqui não tem. Eu vou só basar daqui logo pro navio, porque não vai ter as magias únicas que eu quero. Tomo da cura, evasão. Olha, proteção. Couraça. Isso é bom. Cara, eu queria muito protect, cara. Eu não me lembrava. Eu vou pegar pros três. Beleza, GG. Consegui uns feitiços de defesa bons aqui. Vamos lá. Vamos pegar o navio. Ih, o navio dela tá do outro lado. Ah, pirata! Confiar em piratas mostra que vocês são um belo bando de miolo mole. A gente vai poupar suas vidas, mas vai ficar com tudo que vocês têm. Como é? Tão querendo briga? É? Sério? Vocês são muito burros. Peguem eles, rapazes. Meu! Olha a quantidade de pirata. Vamos lá. Proteção na gente. Vamos bufar a prenezinha no Guy. Maluco! Tudo errando os ataques. Pessoal vai sair daqui com o escudo tupado, hein? O escudo de geral vai sair em nível alto aqui. Lembrando que eu tô usando uma adaga na Maria, né? Uma lança e um machado no Guy e a espada e escudo no Filion. Caramba, quanto dinheiro. Acabamos com os piratas. Chega! Eu sei quando sou derrotada. Vai, faz logo o que você tem que fazer e acaba com isso. Eu não quero matar ela, não. O que foi? Vocês querem que a gente lute contra o Império? Um bando de marginais como nós lutando ao lado de gente como vocês? Essa ideia não me parece ruim. Aos seus postos, rapazes. Vamos levar vocês pra Deistia ou pra onde quer que seja. Ah lá! Leila entrou no grupo! Ah! A piratinha entrou no grupo. Caramba! Aprende fogo aí, Leila. Cabeleirila, Leila. Deixa eu ver. Adaga, espada longa, coraça de prata, resistência à eletricidade, faca grande. É, ela é uma pirata, né? Então ela tem que bater. Aonde é Deistia, galera? Aonde fica Deistia? Putz, Deistia deve ser lá embaixo, né? É o único... Ah, não! Deistia pra cá, se eu não me engano, né? Acho que é pra cá. Eita porra! A Serpente Marinha! Trovão! Zero! Zero! Ah tá! A gente dá dano. A Leila não, porque ela é fraca. Maluco! A Serpente Marinha é muito forte! O bicho é muito forte, cara? Olha isso, cara! Eu não sei pra onde é Deistia, tá? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é pra aquele lado ali. Porque tem uma ilhazinha. Maluco! Eu tô envenenado! Trovãozão! Caramba, tá todo mundo envenenado, cara! Pronto, morreu o bicho. Machada do Gaio pôr de nível. Todo mundo ganhou XP. Vamos lá, Antídoto. Vamos lá, Magia da Maria. Todo mundo encheu a vida. Eu acho que é aqui, hein? Parece que é aqui. Ou não? Ah não, aqui é Torre de Mizi. Não é aqui não, mano. Cacete! Tamo no lugar errado. Vamos vazar. Não é aqui não. Eu acho que o lugar é pra baixo, então, Deistia. Porra! Aí, eu saí. Eu acho que é lá embaixo. Aquele pontinho lá embaixo no mapa. Talvez eu tenha que procurar um pouquinho, galera. Não, fugi não, jogo. A gente vai acabar fugindo do combate. Não tem problema, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu não tenho ideia de pra onde seja esse lugar. Talvez seja aquela ilhazinha lá embaixo, tá ligado? É, mano. Bom, eu volto quando a gente tiver encontrado, beleza? Ou não, né? Tá, não vou editar nada não. Vambora. Eu acho que é lá pra baixo. Vamos direto pra lá. Vamos fazer uns combates no caminho. Pra gente conseguir upar as habilidades. Teleporte, cegueira, proteção. Fogo não dá dano nesses bichos, né? Vou tacar gelo. Vou tacar a porra toda aqui. Vai lá. Pelo menos o peixe tá perdendo vida, né? Nossa, peixe. Tu não perde vida nenhuma pra fogo, mano. Gelo dá dano. Gelo e trovão. O resto não dá dano nenhum. Por que a Serpente Marinha tem veneno em jogo? Serpente Marinha dando veneno é uma parada ruim, mano. A gente vai gastar muito antídoto. As magias, pelo menos, vão upar de nível. Magia upa pelo uso, então. Tá valendo. Vamos lá. Item antídoto. Cadê a cura da Maria? Maria, Maria. É um dom. Vamos lá. É pra cá, pra baixo, essa porra. Nossa, mas eu tô indo pra muito longe, cara. Trovãozão aqui. O resto, porrada, porrada, porrada. Os inimigos são os mesmos, o que significa que eu tô pelo menos indo certo, né? Porque se eu tivesse indo errado, eu ia pegar uns inimigos mais fortes no caminho. Não ia. Provavelmente. Meu irmão. Quase mataram a nossa... a nossa convidada. Mataram a mulher. Puta merda, cara. Vamos lá. Se a gente não equipar ela... direito, eles vão ficar dando hit kill nela, cara. Isso é... Isso é pegado, hein? Eu queria comprar armas, mas não vai dar, não. Será que é aqui? Ilha tropical? Maluco! Pra onde que é Deist nessa porra? Tá. Eu não vou explorar isso aqui, não, galera. Eu tenho uma teoria de que Deist é pro outro lado. Eu tenho uma teoria de que é lá pra cima. Eu tenho que pegar o meu barco, descer e depois aparecer lá em cima. Vamos lá. Esse jogo é muito troll com a gente, cara. É... É aqui pra cima o lugar. Pelo menos a gente tá desbloqueando os lugarzinhos. E os inimigos são os mesmos. A gente tá desbloqueando os lugares, os inimigos são os mesmos. Então a gente tá indo bem. Eu posso ter... Ah, eu também tenho o fato de que eu não prestei atenção no diálogo. Quando o cara falou no vídeo passado. Eu devia ter prestado mais atenção, galera. Vamos dar aqui pra ela, antídoto. Vamos lá. Aê, chegamos aqui, mano. Provavelmente é aqui. É aqui. Tô sentindo, mano. Ó, os inimigos parecem ser fortes. Zero. Ô, vai matar ou não vai? Beleza, matou. Bate todo mundo no bicho, normal. A Leila tá acertando, mas tá acertando naquelas. Ela é fraca. Beleza, tá matando. Não é difícil aqui, não. Beleza, chegamos em uma tal ilha aqui, né? Nossa, tem os mesmos bichos do outro lado. Tem o mesmo jabuti, ogro. Vamos ter que matar esses bichos aqui. Deixa eu ver uma parada na Leila. Status. Ela consegue usar arco. Isso é que passa um arco pra ela. Pronto. Vou deixar ela com arco. E na formação, eu vou fazer ela ficar atrás. Mas, mesmo ela errando os ataques, ela com arco vai ser melhor. Castelo de Deist. Olha só. Aqui é Deist. Chegamos. Criança, vão embora. Não cheguem perto de mim. O que é isso? Tem uma criança aqui. Eu vou contar pra minha mãe. O que é isso, criança? Ok. Cabana. Vamos pegar uns negócios aqui antes de ir pro outro lado. Só tem crianças aqui dentro. Que susto que eu levei. Vocês não são os caras malvados. Eu achei que o Império tinha mandado os soldados atrás da gente de novo. Vou perguntar sobre as Serpes. A Serpe tá lá dentro. Ela tá dormindo agora. A mamãe disse que ela vai morrer em breve. Mas isso não é verdade. É? Eita porra. Cavaleiro Dragão. Quando eu crescer, eu vou ser um Cavaleiro Dragão que nem meu pai. Fogo Solar, ele não sabe. Roda Selvagem, ele não sabe. Aeronave, ele não sabe. Me frio, nada. Espero que meu filho não tenha causado problemas. Se causou, peço desculpas. Meu marido era um Cavaleiro Dragão. Os soldados imperiais o mataram junto com os outros. Eu e meu filho somos os únicos sobreviventes. Na sala atrás de nós está a última Serpe viva. Parece que ela quer falar alguma coisa, mas não entendemos a língua dela. Pelo menos se tivéssemos os pingentes, poderíamos entendê-la. A caverna da Serpe fica ao norte desse castelo. Lá talvez vocês encontrem os pingentes que permitem falar a língua das Serpes. Mitrio, pingente. Os Cavaleiros Dragão lutaram bravamente, mas o Império não tem honra. Eles envenenaram a água das Serpes. Fiz elas agonizaram até o último suspiro. Com as Serpes mortas, o Império começou a caçar todos os Cavaleiros Dragão do Reino 1 a 1. Os Cavaleiros Dragão lutaram bravamente, mas o Império não tem honra. Falei uma porra. Tá bom. Ah lá, mano. Ela não fala. Ela não consegue falar com a gente. Ela não consegue falar com a gente. A gente precisa pegar o tal do pingente pra se comunicar com as Serpentes. Caramba, mano. Vamos lá. Em busca de salvar as Serpes. Não tem combate aqui, não? Parece que não tem combate nenhum aqui. Vamos explorar esse castelo aqui. Eu fiquei curioso. Opa. Aqui a gente vai sair no comecinho, né? Pena de Fênix. Obrigado. Thank you. Thank you for the item, man. E vamos subir aqui. Vai ter alguma coisa pra gente pegar aqui. Pra cá, pra baixo, tem mais baú. Pra lá, tem outro caminho. Vamos vim cá pra baixo. Tem as portas aqui primeiro. Ai, cacete. Não tem nada aqui, mano. Tá sacanagem. Opa. Tomo da catatonia. Tomo da maldição. Tomo de atordoar. Meu Deus. Vamos lá. Catatonia. Ensina magia que causa maldição. Tomo do atordoar que causa paralisia. Vou colocar pra mim. Vou usar pra mim mesmo isso aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Só um baúzinho. Chifre de unicó... O quê? Pra que serve isso, cara? Chifre que cura efeitos adversos que passam... Ah, tá. Tem o mesmo efeito que uma magia do jogo, provavelmente, né? Vamos lá. Não tem mais nada pra gente olhar aqui, galera. Talvez lá pra cima agora tenha alguma coisa pra gente pegar. Bem aqui. Ou é a saída aqui, não é? Opa! Dádiva do sábio. Agulha de ouro. Polírio. Meu Deus. Antídoto. Cruz. Vigor do santo. Espadalada. Marreta. Que isso, cara? Cristal que maximiza o vigor. Como assim? Eu uso no combate e eu fico mais forte? Provavelmente, né? Vamos lá. Espada alada. Eficaz contra inimigos voadores. Ok. Vamos equipar na Leila. Ah, a Leila tá com arco, né? Não precisa. Vamos só... ir embora daqui, mano. Peguei tanta coisa boa. Vigor do santo a gente usa em combate, então. Eu vou testar em combate. Parece que é útil. Aumenta o meu vigor. Acho que eu vou usar no personagem que tem menos vida, né? Se eu usar em quem tem menos HP, provavelmente... Faria um efeito melhor. Eu já peguei tudo que tinha pra pegar aqui, né? Sim, bora. Vamos pra essa tal caverna das serpes aí. Ih, vai ter grind, hein, galera? Já tô até vendo. Oxi. Tá bom, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ahn... Fogo ou troca... Eu vou bater. Fogo. Porradaria. Ih, essa mulher tem troca no nível 4. Porradaria. Errou porque ela é... Ela acabou de entrar, né? Então ela erra essas merdas tudo. Essa Leila não vai fazer nada durante muito tempo na história. Ela vai ser uma inútil na party. Até ela ter perícia com as armas dela. O grupo vai arregaçar. E ela não vai fazer nada, coitada. Ah lá, o arco tá quase nível 4. Como é por uso, tudo bem, né? Vamos usar aqui uma cabana pra gente se recuperar de... MP e HP, que é antes de entrar na dungeon. Igual Final Fantasy 1. Que eu só passei a usar no final o item, né? Eu devia ter usado antes. Aê, caverna de Deist. Nossa, só morto vivo. Ah, ela tá acertando os ataques. É bom. Vamos deixar a Maria tacar fogo no zumbi. Porque ela mata com uma habilidade, né? O resto não vale a pena usar a magia, não. Só ela. Dinheiro. Caramba, mano. Porra, mas eu vou pra onde aqui? Tem três caminhos. Vamos pra cá primeiro. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Vamos tacar nevasca nas tartarugas. Que é o ponto fraco delas. Que é o ponto fraco delas. Ah, sono não. Tá de sacanagem. Porra, pegou nos três, cara. Beleza. Matei a tartaruga. Maluco. Olha isso, cara. É o combo de debuffs. Eu não vou mais ficar lutando com esses bichos, não, cara. Um pior do que o outro, cara. Qual que é o ponto fraco dessa estalactite? Será que é trovão? Aê. Por isso é que o arco da mulher subiu de nível. Que isso, velho? Que item é esse? Vocês encontraram o resto montagem de um cavaleiro dragão. Ao lado dele, no chão, chama a sua ascensão. Você encontrou um pingente? Ah lá, conseguimos. Conseguimos o pingente que a gente usa pra falar com um dragão. Já tá aqui o item. Tá, mas a gente não vai logo agora, né? Pelo amor de Deus. Polírio. A gente não vai embora logo agora. A gente vai explorar esse lugar inteirinho, doido. Nossa Senhora, fogo. 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 Trovão. Vamos tacar magia no zumbi. Zumbi causa cegueira. Aquelas merdas de atordoamento. Tome. Tome. Aê. Ainda bem que todo mundo tem umas magiazinhas, né? Foguinho, essas coisas. Que eu me certifiquei em pegar pra todo mundo pra... Ah, mano, de novo. Esse combo de inimigo aqui não pode, cara. Na moral. Nevasca. Vai, dá pra acertar todo mundo? Vão mirar em todo mundo, né? Vai gastar mais mana, mas... Mira em todo mundo. Opa, um já fugiu? Já mata. O ogro é fraco contra a porrada mesmo. Pensei que o ogro fosse ser fraco contra a magia, né? Beleza. A nevasca da Maria subiu, ganhou escudo. Olha, alguém ganhou escudo de Mitril. Mitril é ruim. Agora que eu tô vendo. O escudo de gelo é melhor. Vambora. Meu Deus do céu. Pouco em todo mundo. Pouco em todo mundo. Porrada. Acho que acabou, né? O dano é menor quando é em todo mundo, né? Pois é, o Final Fantasy 2 tem isso. Desculpa ser um nubar, galera. De um Final Fantasy pro outro, tá? É que normalmente no Final Fantasy... É... Magia... Tem magia que acerta um alvo... Meu Deus, um gigante. Tem magia que acerta um alvo. Tem magia que acerta dois, tá? Então, normalmente, não tem essa de... Eu proteger a menina que vai morrer, a fraquinha. Normalmente tem magia que acerta um alvo e magia que acerta dois. Então, eu não... Eu não tô me lembrando dessa mecânica no jogo, não. No Final Fantasy... No Final Fantasy 2, pelo menos, essa mecânica é nova pra mim. De ter que mirar em todo mundo pra acertar magia em todo mundo, eu não sabia. Cara, esse bicho é fraco contra o quê? Sinceramente. Vou tacar fogo nele, velho. Vamos pegar... Brenerzinho, o personagem principal. Ah, o personagem principal consegue dar dano nele. Pelo que parece. O fogo dá pouco dano. Vamos lá, Frenerzinho. Eu, sinceramente, não sei o ponto fraco desse gigante. Consegui proteger a menina com a parada ali. Ah, morreu. Mas é aquilo. Morreu e eu não sei o ponto fraco do gigante até agora. Vamos vir aqui em cura. Topa a vida da menina aqui. Pontinha éter aqui. Ah, mais um gigante, velho. Tá de sacanagem. Ah, meu Deus do céu. Vou bater nele só. Vamos dar proteção de novo na menina aqui. Ah, vou dar proteção no grupo inteiro, vai. Eu não dou dano com porrada nele. Vou dar o Frenerzinho no principal. Vou continuar batendo até pegar a habilidade aqui. Caramba, mano. Duzentão. O cara deu duzentão de dano no meu personagem. Você tá de sacanagem comigo. Deu zero de dano, a flechada. Eu não quero ir embora sem matar esse bicho, não. Cara, fogo não vai dar dano. Vamos tentar. Flagelo. Será que veneno dá dano e deixa envenenado? Acho que não, né? Eu acho que não. Vamos tacar trovão nele. Oh, trovão dá dano. Flagelo dá pouco. Nevasca dá... Ah, morreu. Sinceramente, acho que vale a pena ficar gastando magia, né? Tem uns baús aqui pra gente pegar e tem escadas que levam a gente mais pra baixo. Tem três baús aqui. Vamos pegar esse daqui primeiro. Ah, não dá pra passar. Tá fechado. Maldição. Provavelmente esse baú daqui que tá fechado, essa escada de baixo deixa a gente pegar. Vamos ver. Primeiro vamos pegar a escada aqui. Se o jogo deixar, caralho. Oi. Vamos aí, flagelo. Trovão. Ah, até que magia tá indo bem, né? Eita porra, o cara tá indo mal ali. Morre logo, desgraça. Desgraça. Não, 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 não. Ele vai matar o Firion na porrada, velho. O cara gostou do Firion. Ah lá, vai. Ah lá, subiu o nível do arco da mulher, subiu magia. Cabeleireira, Leila. Pronto. Cura aqui pra ficar topado. Vambora. Ah, é. Aqui, ao que tudo indica, é só descida. Vamos ver o que que tem aqui, mano. Tô curioso. Eeeh, isso é fraco contra o que, esse bicho? Maluco. Fogo nível 5. Esse bicho, da última vez que eu enfrentei, ele era fraco contra a porrada. Porque magia não dava dano nele. É, tomou aí. Ah, que lugar é esse, mano? Esse lugar é enorme. Uma caverna atrás da outra, cara. Eles são fracos. Eles morrem rapidinho. Ah, pra cá, pra baixo, não tem nada. Eu espero. Vamos só subir. De novo esses bichinhos, mano? Morre. Pô, piratinha. Para de rastrexada, pelo amor de Deus. Acho que só no nível 7 pra ela acertar, né? Provavelmente. Aqui tem um caminho pra baixo, mas eu queria pegar baú. Malandro, ogro. Vamos lá. Ah, pouco dano que o ogro líder deu. Sério que o ogro líder é... É mó normalzão? Eu sei que ele fosse usar uma skill mó foda e matar alguém. O arco tá quase nível 6. O ogro tem pouca evasão, né? Então ele toma os danos na cara. Olha isso, velho. Tá cheio de baú aqui embaixo. Caramba! Esse é um lugar secreto? Eu não devia ter vindo aqui, não, é? Eu acho que eu não devia ter vindo aqui, galera. Agora, nessa parte da história, né? Provavelmente eu não devia ter vindo nessa caverna. Eu vou ter que sair dela com o teleporte. Entrar nela de novo. Pegar outro caminho pra fazer a exploração. Porra, tartaruga. Porra, adamantuga. Não quer morrer, não, adamantuga. Nevasca. 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 Porra! Ela não quer morrer, adamantuga. Ela é imortal. Aê, morreu. A mulher pegou nível com arco. Ganhamos machado de guerra. O que será que vai vir? Ah, não! Ah, zumbi, mano. Ah, pera aí. Vamos lá, porradaria. Fuego! Fuego! Eita, porra! 200, velho. O bicho é muito forte. Errou. Acertou. Curou. Ele cura relativamente bem, né? Ele deu 200 e pouco. Curou 100 e pouco. Eita, porra! Eita, porra! Deu 500 de dano no cara, velho. Que isso, cara? Matou! Como é que pode? Que bicho forte da porra, cara! Não! Tem que ser individualmente, galera, pra matar esse bicho. Tem que ser o... Tem que ser dano individual aqui. Se a gente ficar usando dano em área, não vai matar muitos, não. É, tem que dar 200 logo na cara aqui e matar logo o bicho. Como é que ele matou o guy? De uma vez? Foi muito estranho o dano dele, velho. Aê, morreu. Caramba! A gente vai fazendo a luta, a gente vai se surpreendendo com os bichos que aparecem, né? O bicho literalmente deu 20 kills no cara. Quer dizer, literalmente não, né? Tirou uma vida antes. Monstros. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não! Adamantugas, malditas adamantugas. Nevasca. Nevasca em você. Nevasca em você. Nevasca também? Vou usar nevasca com todo mundo, né? Ainda bem que veio esse bicho aqui. Imagina se viesse mais morto-vivo. Eu ia estar ferrado, não ia? Meu, as adamantugas são fortes. Olha isso, cara! Aê, morreu. Caramba! Vai upar nevasca. Que só a porra aqui, mano. Nevasca vai pegar nível alto aqui nesse negócio. Eita porra que nevasca vai pegar nível. Maluco! Armadura de cavaleiro e escudo de diamante. Resistente à eletricidade. Eu vou equipar em você. Armadura de cavaleiro. Cadê? Concedida apenas para cavaleiro. Ok, eu sou um cavaleiro. Vamos usar um éter aqui com os personagens? Pelo menos quem usa magia e tudo mais, né? Vigor do santo. Arco de chamas. Vigor do sábio. Maluco. Pera aí. Arco das chamas. Beleza. Bom, é o seguinte. Eu posso simplesmente andar por aqui. Ou eu posso só... Vazar com o teleporte, né? Acho que vazar com o teleporte é o melhor que a gente faz aqui. A gente já tem até o pingente. Eu poderia só voltar. Só que não vale a pena, galera. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos usar uma cabana aqui. Dormir aqui. Eu usei... Eu usei o éter lá dentro sem necessidade. Não tem problema, não. Vambora. Vamos continuar explorando. Ei, combate. Vamos lá. Vamos tacar fogo em todo mundo. O resto da... Olha isso. O arco de chamas. O quê? O quê? O arco das chamas dá dano explosivo nos bichos, cara. Dá muito dano, cara. Meu, não acredito. É muito forte. Tá. Eu fui pra cá. Não fui da primeira vez? Aí peguei o pingente direto. Aí depois vim pra cá direto, não é? O certo é vim pra cá agora. Pra esse lado aqui. Ou ir pro outro lado. Putz, agora eu tô em dúvida. Agora eu tô numa dúvida mortal aqui. Se eu tenho que ir pro outro lado ou pra esse lado aqui. Agora eu não sei, mano. Ai. Vamos continuar a exploração aqui. Vamos vim pra esse lado aqui. Ah, ok. Desse lado aqui é o caminho certo, então. Ah, esse lado é o caminho certo, galera. Esse lado é o caminho certo. O outro lado tava bloqueado. Por isso que eu não ia conseguir ir pro outro lado se eu tentasse. Toma, porra. Mano, esse arco de chamas é muito forte. Ainda bem que eu desci tudo e peguei os itens no baú, né? Caraca, velho. O jogo é muito troll. Ele bota pra gente pegar esse pingente aí. Só pra gente ficar explorando igual um doido. Morreu. Algum feitiço pôr aí de fogo. Provavelmente eu vou estar dando muito mais dano agora. Vamos lá, vamos ver. Eita. Só a defesa. É a defesa perfeita, maluco. Caralho. Olha o fogo da Maria. É o mais forte de todos. Vamos vir aqui pra cima primeiro pegar, depois desce. Armadura de mitrio. Porra. Pelo amor de Deus. Vamos equipar... Armadura de... Resistente a veneno. Não sei se é uma boa. Fica... Vamos deixar do jeito que tá. Vamos descer ali e pegar o que tem lá embaixo. Elmo de mitrio. Porra. Tá de sacanagem. Meu Deus. Não é possível, cara. Dois gigantão. Fudeu. 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 Vamos vir aqui. Como é que faz? Vamos dar prenezim pro grupo inteiro. E vamos dar porrada ao gigante, mano. Opa. Alguma coisa mudou com esse arco aqui. A gente consegue dar muito mais dano. Vamos lá. Nossa, mas o bicho não morre. Maluco. Os bichos são muito fortes, cara. É um mais poderoso que o outro. Aí, morreu. Cara, tudo subiu de nível. Tudo subiu de nível. Proteção. Tudo subiu de nível depois dessa luta. Vou vir aqui. Até a cura subiu de nível depois dessa luta aqui. Eu posso descer reto agora pra baixo. Ou posso pegar o baú que tá desse lado aqui e ir pro outro lado. Ah, meu Deus do céu. Vamos bater nesse bicho até ele morrer, vai. Ah, caralho. Olha o dano, velho. Esse bicho é muito chato, mano. Eu não aceito apanhar pra esse bicho, mano. Vamos lá. Dá proteção em todo mundo. Proteção tá nível 2. Tá valendo muito a pena. Eu posso usar proteção em evasão, né? É os dois buffs... Buffs úteis que eu tenho. Monstros. Ai, meu Deus do céu. Alma verde. O que isso faz, cara? O que esse bicho faz? Tá, eu vou usar couraça aqui. Esse bicho parece que ele usa dano mágico, provavelmente. Ah, já tá morrendo já. O bicho é fraco, 900. Ele me curou, velho. Olha isso, bicho. Que bicho troll, cara. Ih, velho. O bicho me curou. Cajado do mago. Que isso? Pera aí. Cajado do mago. Vou equipar a Maria. Cajado que crepita com eletricidade. Conjura trovão quando usado em combate. Vou equipar em você, Maria. Maria é nossa maga. Tá bom. Seguinte. Eu posso vir direto aqui pro meio. Vou fazer isso. Mais bicho. Mata logo tudo. Boa. Maria dá muito mais dano com o cajado, né? Do que com as outras armas. Vamos vir pra cá. Aqui no meio tem... Olha só. Baús pra gente pegar. Vamos pegar. Meu. Mata logo. Aê. Morreu. Não dá pra passar por aqui? Luva de mitril. Será que se eu equipar tudo de mitril na mulher aqui, ela fica forte? Deixa eu ver. A resistência... Não. Mitril é ruim pra ela. Luva de mitril. Pera aí. Luva de mitril. Pronto. Deixa ela com mais lubinhas. Ah, mano. Ô, gigante. Você é chato, gigante. Porra, gigante. Vamos bufar todo mundo aqui. O que será que eu uso aqui pra matar esse gigante aqui? O que que é forte nele? Será que é o fogo? Acho que nada, né? 96. 62. 70. É o fogo. É o fogo que é forte nele. Espelho de mitril. O que porra é essa? Espere que proteja contra ataques mágicos e tem o mesmo efeito que muralha. Olha só. Olha só. Ah, morreu. O cajado subiu de nível. Vamos pegar esse item aqui. O que? A ponte quebrou, velho. Não, 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 não. Que troll, velho. Na moral. Não, pera aí. Galera, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente continua explorando essa caverna aqui, beleza? Vai ter caverna de Deisteparte 2. Fui.